Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E bom, uma informação bem importante para vocês referente a erros dentro do próprio CGCorp causados pelos usuários É uma situação um pouco complicada, porque o entendimento da DFPC pode gerar muitos transtornos pela má interpretação da informação Então, para poder explicar melhor, vamos para o vídeo A gente está aqui no site da 1ª Região Militar, que é o portal SFPC-1, certo? E aqui, ó, últimas notícias, publicado hoje e tem 131 acessos, então achei bem interessante Porque é uma coisa de relevante importância, certo? Então vamos colocar Novo erro de preenchimento de dados no CGCorp Procedimentos Segundo informações concedidas pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados Para quem não sabe, é a DFPC que eu tanto falo nos vídeos e nas lives Que é quem, digamos, seria o chefe de todas as SFPCs O chefe de todas as regiões militares A DFPC é em Brasília, certo? Segundo ela, o sistema não permite a edição de dados Quando os mesmos são de erros de preenchimento do próprio usuário Não cabendo abertura de chamado para tal demanda Por isto, verificou-se que os processos que encontram-se com o status restituído no sistema Deverão retornar para o analista a fim de providenciar o indeferimento dos mesmos Oportunizando ao usuário a entrar com um novo processo no sistema Solicitamos realizar o seguinte procedimento para salvar o formulário E o mesmo retorna ao analista Acesse a aba GRU para liberar o botão salvar Ao realizar esse passo, o processo retornará para o M com status de em análise Pessoal, o que a gente tem que tomar muito cuidado? Segundo a DFPC, quando os dados são erros nos dados iniciais O problema é do usuário, certo? O próprio usuário Então, a orientação que ele passou, pelo menos, para a primeira região militar É que indefira problemas com erros nos dados iniciais O problema é que você só consegue editar esses dados iniciais Quando você está pedindo o seu primeiro processo pelo sistema Como assim, Daniel? Estou pedindo minha concessão de registro, meu pedido de CR Gerei o processo, gerei a GRU Travou todo o dado inicial, eu não consegui editar nada Se esse processo for indeferido, eu volto a conseguir editar Se esse processo for deferido, nunca mais eu consigo alterar O que isso implica? Imagina que o processo que foi restituído Foi um processo de, por exemplo, autorização de compra Porque não está batendo a data de expedição do RG A primeira região militar vai querer indeferir esse processo Pedindo que você corrija Porém, não é mais possível corrigir Por quê? Porque já foi apresentado um processo Já foi indeferido Então, eu não sei se eu consegui explicar para vocês O que é a minha preocupação Mas vai acontecer com certeza Pela má explicação que eles deram aqui Vai acontecer de analista sim Indeferir processos Porque está lá a expedição de RG errado Porque está a data de nascimento com o dia errado E não vai ter como corrigir Aí vai ter que sim abrir chamado nada FPC Porque a gente não consegue mais editar, certo? Então, basicamente Eu vou montar um esqueminha aqui na tela Para vocês entenderem, certo? Pessoal, voltando aqui Como eu disse para vocês Desculpem o desenho Bem primitivo Tive que fazer pelo Paint Mas vamos lá Você abriu o sistema Gerou os dados iniciais Eles ainda são editáveis, certo? Você pode editar a qualquer momento Quantas vezes quiser Aí você gerou o primeiro processo Seja ele de CR Para quem já tinha CR Foi uma autorização de compra Independente do que for Gerou a primeira GRU dentro do sistema Os dados iniciais Eles são travados, certo? Você não pode mais editar nada Ah, não vou pagar a GRU Vai ter que esperar 30 dias Para ela vencer dentro do sistema Para poder liberar os dados iniciais Mas vamos lá Imagina que você tem um processo indeferido, certo? Indeferido Os dados iniciais Eles voltam a ser editáveis Ou seja É liberado para edição novamente Aí você consegue corrigir Vou dar um exemplo aqui Você fez o pedido de cadastro Você cadastrou o seu CR Digamos assim Seus dados iniciais E colocou, por exemplo O número do seu RG errado Ou colocou o seu CEP errado Qualquer coisa do gênero O CEP ainda dava para editar Mas colocou um documento errado Gerou o processo Travou Foi indeferido Por causa desse erro E ele foi Ele voltou para edição Digamos assim Você conseguiu corrigir Ok? Perfeito O problema é que Depois que trava E o processo O primeiro processo Dentro do sistema É indeferido Os dados iniciais São travados Permanentemente Ou seja Você nunca mais vai conseguir Editar nada Que está lá dentro Clicando Simplesmente em editar Você vai ter que abrir Chamada Vai ter que abrir Processos para isso Certo? E vamos considerar O mesmo caso Eu digitei Meu RG errado Eu editei Meu RG errado Eu gerei o processo Travou E meu RG Meu CR Foi deferido Com o RG errado Beleza? Dados travados Permanentemente Segundo a diretoria De fiscalização De produtos controlados É responsabilidade Do usuário A correção disso Só que Pode Indeferir o processo Que for Não vai mais abrir Para edição Esse processo Esses dados iniciais Aí beleza A pessoa fez o CR E foi deferido Com dados errados Fez autorização Foi deferido Com dados errados E na hora do craft Alguém percebeu E falou Peraí A numeração do RG Dele está errada E aí Quem vai resolver? Porque a diretoria De fiscalização Falou que não são eles Que quem corrige Dados iniciais errados São os próprios usuários Só que Esse indeferimento Aqui Não vai adiantar em nada Por quê? Porque os dados Já estão travados Por outros processos Que foram gerados Dentro do sistema Pessoal Serve de muito Alerta para vocês Isso vai dar Dor de cabeça ainda Por quê? Eu não sei Se eu tive O entendimento Errado Pelo texto Que a primeira Região Militar Postou Mas a ADFPC Ali jogou Toda a culpa De dados errados No usuário Ou seja Ele errou Ele resolva Mas não é simples assim Não adianta nada Eu deferir Por exemplo Um processo Que seja Seja o CR Seja autorização No sistema E deferir Outros 50 Daquele mesmo usuário Para ele arrumar Não vai ter como arrumar Pessoal Então Fiquem muito Atentos Com relação a isso Certo? É uma dica importante Para que não tenha Um dor de cabeça Mais uma vez Eu peço Que quem não for inscrito No canal Se inscreva Ativa o sininho Para receber as notificações Curta os vídeos Deixa um comentário Isso ajuda a gente bastante Fala o que você achou Daniel Gostei desse vídeo Não gostei Fala o porquê Que você não gostou Isso é importante também A gente está aqui Para sempre Tentar prestar O melhor Conteúdo Para vocês A melhor informação Seja ela Uma informação Boa ou não O importante É vocês estarem Informados Certo? Então Um abraço Para todos vocês E até a próxima